Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, tudo bem com vocês? Vou começar esse vídeo aqui, mostrando uma atitude que eu vou fazer. Na chácara que eu estou tomando conta, de vez em quando aparecem uns bichinhos, um bichinho aí uns de um metro, uns bichinhos de camôs, umas serpentes, hoje eu vou estar realizando a soltura de uma que foi capturada essa semana, aí eu pesquisei com o biólogo para ver se ela era uma cobra peçonhenta, se era uma cobra muito perigosa e tudo, para manter ela afastada de residência. Se fosse uma cobra peçonhenta de interesse para o Instituto Butantã, eu ia levá-la para eles, igual eu fiz com duas corais que eu capturei aqui. Então como não é uma cobra de interesse lá para o Instituto Butantã, eu não vou sacrificar o animal né, eu não vou matar ele, mas eu vou estar realizando a soltura dele longe da área habitada aqui, está aí o meu quarto de trabalho aqui, o Bruno, tudo bom, a gente vai pesquisar, estamos procurando um lugar afastado das casas aqui para soltar ela, já eu mostro para vocês aí, a soltura. Aqui nesse local que está bem afastado da área urbana, como essa é uma cobra que se alimenta de anfíbios, vou deixar ela para ir para o culto d'água, aqui é um local que vem gente para tomar banho, mas eu acredito que a cobra, ela vai achar um local melhor dele para ela picar, estou com um alicate de contenção para serpentes, manoveio de animais possuídos, para não ocorrer nenhum acidente, tem que ver. Essa é uma Botox, acho que é uma Botox, o nome que o pessoal me passou. é uma Botox, ela está bem ativa. Você vai fazer a soltura dela? Você está na água? Você vai fazer a soltura dela? Você vai fazer a soltura dela? Você vai fazer a soltura dela? Aqui não Aqui não Pronto, agora já Pronto, mas já achou o cantinho dela Fica à vontade Tem outra lá Eu soltei ela, mas tem outra Tem outra aqui no buraco Então galerinha Vamos ver Tem um animal selvagem Um réptil, uma cobra Não mata não Porque eles fazem o equilíbrio De toda a população de animais Da mata Uma cobra dessa se alimenta de um filho Se eu tiro uma cobra dessa É um filho de pequenos vejores A população desses animais vão crescer Aí vai ter um desequilíbrio Então Só permaneça cobrando o local Permaneja ela para o local Que dá tudo certo Maravilha Galerinha Galerinha Vou mostrar para vocês um negócio Que eu estou vendo Já há alguns dias E Dá uma olhada Dá uma olhada no tamanho daquele cataceto Que está ali Está com a haste de flor feminina Daqui a pouco eu subo lá Para mostrar de pertinho ele Tá bom Olha o tamanho dele Coisa linda Esse é o máximo Do zoom Que o celular consegue chegar agora Mas eu vou chegar lá Daqui a pouco Tá bom Aí galera Deu trabalho Deu muito trabalho Para chegar aqui Nessa Torceira de cataceto Mas é uma senhora De uma torceira Eu devo estar Beirando aqui Uns Dez metros de altura Ou mais Se eu te falar Que não passa nem wi-fi Eu não estou mentindo não Mas é grande Olha Olha o tamanho Isso aqui Vocês tem noção Eu estou mais alto Que o fio Estou pendurado aqui Na escada E olha essa planta Está com haste de flor Feminina Quatro cápsulas Polinizadas Olha O tamanho dela Aqui tem Aqui tem os filhotinhos Aqui está A planta Adulta Meu Deus do céu A altura que eu estou Olha Deixa eu ver Se eu consigo Filmar ela ali Quatro cápsulas Polinizadas Olha isso aqui Galera Olha o tanto de que Que está saindo aqui Do lado E olha As mudinhas Que nasceu aqui Do semente Eu desci Que está começando A ventar Olha o tamanho Do descarte Clandestino De lixo Dentro de uma área De preservação Era de preservação Integral Preservação Permanente Esse aqui É descarte De pessoal Do ferro velho Porque Olha os bag Olha o tamanho Da montanha De lixo Olha o tamanho Do problema A prefeitura De Guaruso Tem vários pontos De descarte De lixo Clandestino Aqui dentro Da mata Olha Isso aqui É lixo De reciclagem Pessoal De reciclagem Olha A montanha De lixo Olha o tamanho Do problema E eles estão Jogando lixo Aqui Há vários Dias E não Dá pra Pegar E flagrar Quem está Fazendo Isso daqui Olha a quantidade De embalagem De leite E por toda Extensão Da estrada Está acontecendo Isso Quando Caçamba De entulho De construção Resíduos De construção Civil É lixo Doméstico E é lixo Igual Esse Tem grande Volume De empresa E aqui É uma área De produção De águas A área De preservação Para a produção De águas É isso Que a gente Tem